Pessoal, a gente parou aqui no fazendeiro, na BR-119, 116, e aqui no fazendeiro tem um aquário, não sei se alguém aí conhece, eu vou mostrar pra vocês. Ele é bem grande, ó. Oi filha, eu queria ver o tubarão. Você quer ver o tubarão? Mas aqui não vai ter tubarão, minha filha. Eu quero um tubarão. Onde que a gente vai achar um tubarão pra você ver? Ali é a entrada onde você entra no restaurante e o aquário. Tem esse pouquinho aqui, lindo. Tem os sanitários ali também, ó. Aí aqui são as vagas. É bem grande aqui, ó. O posto de gasolina ali. É um posto bem legal. Diz na placa que tem uma fazendinha aqui. A gente vai lá atrás da fazendinha agora pra mostrar pra ela. Ó, a gente tá chegando aqui na fazendinha, ó. Isso aqui é novo. Não tinha antes. É uma estrutura nova. Tem alguns bichinhos. Que legal. Ó, tem a plaquinha de ventos e animais. Você viu, filha? Que legal. Não jogar alimentos, não tocar nas cercas e não tocar nos animais. Não pode tocar na cerca. Olha que legal, gente. Que diferente esse patinho, né? Nunca tinha visto. Que legal. Vou dar a volta aqui. Tem um caminho aqui, ó. Pra gente seguir. E tem uns bichinhos. Que legal. Ai, que dó. Tá levando bichinho pelo chifre. Que legal. Judiação. Tem uns mini cavalinho. Mini pônei. Mini pônei. Que lindo. Eita. Ai, que dó. O bichinho tá gritando. Tá passando remédio. Que legal. Olha os pretinhos lá na frente. É a vacina do corona. O bichinho lá que, o bodezinho lá que tá vindo ali, ó. O Paulo falou que tá dando vacina do corona dele. Aaaaaah! Ai, que dó. Judiação. Aaaaaah! 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 É pro seu bem. Ai! Aaaaaah! 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 Ele tá com dor e o outro ainda tá querendo bater nele. É, ele tomou injeção. Ele tá chorando por causa da injeção. Que pertinho, hein? Aaaaaah! Tá com medo de injeção. Olha esse aqui de franja. Olha a franja desse, gente. Gente, espera aí que desfocou. Foca, foca. Muito legal aqui, gente. Olha o tamanho daquele pequerruxo. Nasceu ontem, o cara acabou de falar. Que lindo. Ai, que engraçadinho. Espera aí, meu amor. Ai, gente, que lindo. Se não crescesse, eu queria levar ele embora para casa. O pau me mata. Olha, você viu aqueles... Nasceu ontem. Que lindo, né? Vamos lá ver o Yama. Olha lá, aquele de rato que está assim, rapaz. É, ele só está usando o cara lá. Gente, que legal. Olha esse lixo aqui. Olha a foto nossa aqui, mãe. Ah, que bonitinho. E esse cachorro que lindo, vamos entrar aqui dentro agora na fazendinha do fazendeiro O peixe filha, que lindo, aqui tem alguns pássaros, nossa alguns não, tem vários, que legal Que lindo, tem um aqui embaixo colorido, olha que lindo esse, eu não sei que bicho é esse Tá aqui o nome, olha, é o esplêndido, é esplêndido o nome dele Ai o periquitinho, eu sou apaixonada nesses periquitinhos, olha que lindo Aqui são os menorzinhos Vamos ver o que tem aqui Calafate, calafate, quero ir lá para o calafate na Argentina Vai no perito moreno E aqui tem o foco, esse foco com bastante pena, para o inverno, estão com roupinha para inverno Galinha da Brahma, olha, quem diz que a Brahma não tem galinha Aqui temos carneiro, nossa que diferente Chifrudo Meu Deus, olha o tamanho desse tipo Lá é onde a gente estava, lá do lado de fora, olha Muito legal aqui, gente, uma atração a mais E aqui é o cabrito com as ovelhas Que a gente já filmou do lado de fora também, olha ela Muito legal, esse marronzinho, olha, é bem diferente Aí os outros estão lá na frente Os passarinhos ali, comendo as comidas Gente, e aquela casinha ali, hein? Eita, meu sonho, hein? Meu sonho, uma casinha rodante Pessoal, esse banheiro é bem chiquetoso, olha Muito chiquetoso, né? Cheio de verde Aí a carta que não dá, olha que medo Vem que vem Espelho, para você se ver Ei, mocinha, me espera Agora, a gente vai pegar a estrada novamente Que ainda falta alguns km para a gente chegar Gente, essa Isabela é demais Eu estava lá dentro do banheiro fazendo um xixi E ela querendo filmar dentro do banheiro Ela filmou essa Isabela Gente, não pode nem usar o banheiro Agora vamos ir para a estrada novamente Mais alguns km Música 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 Música